Let's go Let's go, vamos dar no pé Vamos levar o Jessé, mas let's go Let's go, vamos dar no pé Let's go, let's go Vamos levar o Jessé, let's go, let's go Vamos dar no pé Vamos levar o Jessé Tem um amigo, pronto é estrangeiro Veio pra Manaus, pega a mulher e gasta dinheiro Saímos pra balada, foi grande a confusão Brinco bebeu todas, ele ficou doidão Bancava mulherada, gastou tudo que eu tinha Tem uísque, cerveja e caipirinha Tava muito gris, doidão cheio de mer Só gritava Vamos pro cabaré, mas let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go, let's go Vamos levar o Jessé, let's go, let's go Vamos dar no pé Vamos pro cabaré, mas let's go, let's go Vamos dar no pé, let's go, let's go Vamos pro cabaré, mas let's go, let's go Vamos dar no pé Vamos levar o Jessé daquele jeito Jogar uma bomba no cabaré Vou pra todo canto, pedaço de mulher Jogar uma bomba no cabaré Vou pra todo canto, pedaço de mulher Tá pensando que é mole, filho ou mãe? Essa é a banda da nação bronzeira É Brasil e essa é da acordeon Jogar uma bomba no cabaré Vou pra todo canto, pedaço de mulher 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 Vou pra todo lado, dava pra juntar de pá Chato de colher No meio da rua, tava os braços de Maria No meio do fio, tava as pernas de Raqué Em cima da trilha, os pedaços de Rosinha No terraço, em uma casa, tava os peitos de Raqué Eu juntei tudo, colei bem direitinho Eu fiz uma rapariga mista Todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o caco das putas Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o caco das putas Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o caco das putas Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o caco das putas Pra fazer outra mulher Eita lá, para de som Tá pensando que é mal, limpido a mais Quando é Brasil, já sai da cordeão Daquele jeito Que doideira de forró Que doideira de forró Beleza de cachaça Pinga no gogó Quando é Brasil, vai safoneira acionar Vamos acabar da festa Lasco o dedo na sanfoneira acionar Eu quero dançar forró Que doideira de forró Beleza de cachaça Pinga no gogó Com os de excesso Afoneira acionar Vamos acabar da festa Lasco o dedo na sanfona Eu quero dançar forró No meio do salão Cadê mulher remexendo os quadril Cima é embaixo Puta que pariu Meio da bagaceira Me chamando pra dançar No meio do salão Cadê mulher remexendo os quadril Cima é embaixo Puta que pariu Meio da bagaceira Me chamando pra dançar Eu que sou doido por forró Caiu dentro da folia Vou amanhecer um dia Eu quero ver o sorraia O mundo tá querendo Tá no meio da putaria Andé Brasil Sem ter hora pra parar No meio do salão Cadê mulher remexendo os quadril Cima é embaixo Puta que pariu Meio da bagaceira Me chamando pra dançar No meio do salão Cadê mulher remexendo os quadril Cima é embaixo Puta que pariu Meio da bagaceira Me chamando Pulsa dessa é filha da pulsa dessa é Eita porrazão Vamos se trancar Pra namorar Mas joga a chave fora Pra ninguém incomodar Vamos se trancar Pra namorar Joga a chave fora Pra ninguém incomodar Eu tranca a porta do carro Eu faço amor com você Fecha a porta do quarto Tome, tome prazer Banheira na escada do elevador Chave do seu coração Mas foi você que me trancou Vamos se trancar Pra namorar Mas joga a chave fora Pra ninguém incomodar Vamos se trancar Vamos se trancar Vamos se trancar Joga a chave fora Joga a chave fora Pra ninguém incomodar Vamos se trancar Pra namorar Joga a chave fora Pra ninguém incomodar Vou contar uma história de um grande amigo meu Pode ter uma chave fora Pode ter uma chave fora O preocupação O preocupação Mas o preocupação Tá nem aí Ele é mentindo a gostosão O preocupação Mas o preocupação Tu sabe Ele tá mentindo em confusão Todo pé rapado Quer dançar com meu amor Por isso que eu não vou Naquele forró Eu passo pé da virapó Pé de furacão Resuscita o lampião Eu pego o caba do nó Caba safado Vou dançar com meu bem Vou ficar zangado Respeito ninguém Aí o pau come Pau come Dê de ser homem Pra virar o lobisome Aí o pau come O pau come Dê de ser homem Pra virar o lobisome Eu fico todo arrepiado Malucada Tarantada Olha homem Sinto despesada Não vou rock Tá meu bem Sim meu bem Com outro homem Vou dançar Sigo disfarçado Não respeito ninguém Aí o pau come Pau come Dê de ser homem Pra virar o lobisomem Aí o pau come O pau come Dê de ser homem Pra virar o lobisomem Sei que tem a língua grande Pau anjo tamando ar Fala mal de todo mundo Na questão de derribar O dia que você morrer Vai morrer pulando Fazendo a careta O teu corpo vai no caminhão Mas a tua língua eu vou levar numa carreta O teu corpo vai no caminhão Mas a tua língua eu vou levar numa carreta E tá tudo me invejar E ainda vamos rir de tu Pedeiro de da terra Asgar no buraco de uma boca De uma surupupu E tá tudo me invejar E ainda vamos rir de tu Pedeiro de da terra Asgar no buraco de uma boca De uma surupupu Mas é da vinha O cachaceiro desce de pé de balcão Olha o saboneiro aqui da nossa região Quando o Chico Bica pegou fama no sertão Mas no lugar onde passava O que ele tocava seria animação Foforão, 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 foforão Foforão, 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 foforão Foforão, 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 foforão Mas a poeira levantando Bebo, gritando E essa é da cordeão Olha o velho curado Fazia corom, foforão O triângulo e o verro Já dole o cordeiro Se tensou o povo, se abateava Ganhou o bicho, só a unha poeira levantando Bebo, gritando E essa é da cordeão Foforão, 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 foforão Foforão, 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 foforão Mas a poeira levantando Bebo, gritando E essa é da cordeão Foforão, 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 foforão Mas a poeira levantando Bebo, gritando E essa é da cordeão Liga da droga meu irmão A droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha não, é cocaína A droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina não A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha não, é cocaína Me entorpece e me alucina Verdadeira droga de amor fina Me entorpece, me enlouquece, me domina Brilho contínio dos olhos da dançarina Minha heroína, minha heroína Sente teu cheiro de zatina A heroína, minha heroína Tô ficando louco por amor dessa menina A heroína, minha heroína Sente teu cheiro de zatina A heroína, minha heroína Meu baseado É o abenço da menina boa Você é meu eustace, o meu amor próprio A minha fogo óbvio, uma rara sedução O meu eustace, meu amor próprio A fogo óbvio, alucinação Da fedente, eu ainda acho pouco Tô ficando louco, venha me prender Em teu braço é onde está a minha cura Da minha loucura Que termina em você A heroína, minha heroína Sente teu cheiro de zatina A heroína, minha heroína Tô ficando louco por essa menina linda A heroína, minha heroína Sente teu cheiro de zatina A heroína, minha heroína Meu baseado Com todo respeito É a xereca dessas meninas Puxa de zatina, minha heroína Sente teu cheiro de zatina A heroína, minha heroína Sente teu cheiro de zatina Eita, poxa de zatina Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quem não quiser dançar Saia do salão A dança hoje é pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela Olha o suor, tá na canela Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver minha morena se você tem Quero ouvir a batidinha do seu coração Quero ter você comigo, quero ver o bem Quero ver essa menina levantando o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Já faz tempo, muito tempo eu não lhe vejo Meu desejo era rever sua pessoa Tô feliz porque você tá boa Você tá boa, tá muito boa Tô feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Já faz tempo, muito tempo eu não lhe vejo Meu desejo era rever sua pessoa Tô feliz porque você tá boa Você tá boa, tá muito boa Tô feliz porque você tá boa Cê tá boa, cê tá boa Não liga se falaram mal Se disseram coisa da tua pessoa Se todo mundo fosse igual Era tão normal, mas essa gente joa Ninguém tem amor a ninguém A ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém A ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Já faz tempo, muito tempo eu não lhe vi O meu desejo era rever sua pessoa Tô feliz porque você tá boa Cê tá boa, tá muito boa Tô feliz porque você tá boa Cê tá boa, você tá boa Eu falei pra tu, ó, velho de terra Seu menino, a cunha Pega tua merenda Falei feliz onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Chega mais perto Vem dar uma roxa Pois eu sato roxo De tanto roer Esse teu fogo Sei que me venena Mas não tem a pena De fazer sofrer Procurando meu amor lhe dando Tu me negando Fazendo eu sofrer Me procurando meu amor lhe dando Tu me negando Fazendo eu sofrer A arena diz onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu vivo o beijo Eu vivo triste Eu vivo triste Meu amor me beija Desde que não seja Um beijo de amor Desde que eu beijo Eu sei que me venena Mas não tem a pena Se ele é batador Quero um beijo De lascar o cano Pois eu sou baiano Um cara beijador Um cara beijador Quero um beijo De lascar o cano Eu sou baiano Um cara beijador A arena diz onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Sei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Sei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Puxa Jessé Bilhada Puxa Jessé Alô Nação Bozeira Obrigado a você Proprietário de carro De som tá rodando O CD da banda Nação Bozeira André Brasil E de ser o cardeão Puxa Jessé Bilhada Puxa Jessé Tá pensando que é mole E ficou mais Agulha Eita porrazão Segura a peteca Ais Ais Música